De cachoeira, olha, vamos fazer uma trilhinha aqui agora, ó, eu, o Nivaldo, o David, vamos ver se nós achamos a cachoeira do Pudim. 800 metros de aperto. É, uma pequena, uma trilha, para quem é acostumado a fazer bastante, eu não faço. Olha o clube que vem ali. Passa a galera que vem ali. Olha a outra barreira aí, ó. Ah, essa aqui ninguém passa, não. De modo não, né? De modo dá. É, vamos lá. Vamos lá, dá uma... E... Você vê que não tem trilha de moto, não tem trilha de moto. Não, não, não. Ah, essa de moto aqui, eu fiz que era de carreira grande, ó. Aqui era de grande. Ah, agora essa aqui tem outra estrada aqui, ó. Agora... Tá subindo de moto que patinou, ó. É. Agora, como eu tirei do GPS... Ah, estamos aqui. Não estou cansado ainda, tá? Só estou respirando foto só para dar aquele ar de trilha. Só para... Para dar aquele ar de trilha. Deixa eu te falar. Dá emoção no vídeo, né? Dá emoção no vídeo. Tu já fez trilha alguma vez? Fiz não. Ah, pois nós estamos fazendo hoje. Ah, pois é agora. É. O Nivaldo já fez trilha, Nivaldo? Já, né? A gente fazia lá no Norte, nem achava que aquilo era trilha, né? É. Aqui é geral. É nóis, ó. Pois nós faz tudo hoje. Não é? Hoje nós andamos de moto, que nós andamos para caramba. Vamos na metade do caminho. Nós vai para a cachoeira, conhece para a cachoeira e faz trilha também. E nós estamos no meio da natureza aqui, ó. Coisa boa demais. É gratidão, né? Vamos lá. Para essa trilha. Anda de moto e nada. E tudo. Deixa eu dar uma olhadinha para o Nivaldo aqui também. É. Aquele alô, Nivaldo aí. Vamos nós aí, subindo essa rampa aqui, ó. Vamos aqui. Na caminhada. Ó, essa trilha aqui, ela é leve, tá? Aqui, por enquanto, dá para qualquer pessoa fazer. Não é uma trilha difícil, né? Não vem nenhuma plaquinha escrito cachoeira. Olha, a outra tinha uma plaquinha em seguida, essa aqui eu não vi. Olha, Nivaldo aí que passou o carro. Vamos. É moto que passa aqui, não é carro novo. É moto, né? Vamos lá. Vamos virar o vídeo para nós ver. É. Mas, só depois de abril. Olha lá, essa situação. Muito tranquilo. Sombra. Dá para vir em qualquer horário. Aqui é a trilha. Sombra é o Ex-Port. Sombra é o Ex-Port. É. Mas. Vamos ver. Até. Até, até. Logo, logo. Ninguém sabe, né? Vamos ver. Vamos aqui curtir um pouquinho. Que hoje é aventura, hein? Vem, rapaz. Vem uma galera ali embaixo. Vem mais de vinte, ó. Tudo para o mesmo lugar. Tudo para se refrescar. Né? Tudo para refrescar. O Google, ele mostrou 800 metros, 890 metros de caminhadão, onde ficou a moto, o estacionamento lá embaixo, né? Não tem ninguém olhando. Tem que deixar lá. É. Não, 800 metros, quase um quilômetro. Uma caminhadinha boa. Né? E vamos lá. Já andemos, acho que uns 300 metros. Não sei. Não desliguei o celular. E nós vai. Só curtindo. Hoje. Ali atrás, tem um plantio de alcalde pesado, hein? O alírio está aí não, na frente. Está aí, pronto. Já vamos descobrir daqui a pouco. Isso aí é o reto da praia. É. Bom dia, casal. Nós estamos perto da cachoeira. Então, é que eu, a segunda vez que eu venho aqui, eu não sei se eu fui no lugar certo. Eu desci por ali, aí tem aquela pedra lisa lá. Eu não sei se tem outra. Se tem outra. Outra parte. É. Vocês já vieram aí? Não. Pera a vez, pra gente estar pensando se a cachoeira está próxima. Rapaz, nós pegamos aqui o... A galera aqui. Aproveitamos no grupo. Aproveitamos no grupo sem querer aqui, ó. É nóis. A trilha. Bom, está vindo gente também, espera, né? Eita, pelo menos nós estamos no meio da natureza. Bom demais. Meu filho, o meu filho, nós está na conversa. Aí, ó. Vai ser bonitário já, ó. Vai escutar o barulho? A pedra já está vendo. Criança, criança. Mas a pós chucar já está numa garra. É, cara. Você está me dando? Não. Por quê? Dá para o pé. De aventura. Como eu gosto de aventura, fica aquele resto estando. Eita. Ó, nós na trilha aqui agora. Essa parte aqui. É uma parte sem árvore. É. É uma parte sem árvore aqui. Aí já esquenta mais. Vamos ver. Nossa. É. É. Uns 800 metros, bem caprichada. Já naína. Agora eu te registrei. Eita. A Janaína aqui tem uma agência de turismo. Quem quiser contratar esse bicho, Janaína. O que é que faz? Meu grupo é Unidos pela Natureza. Só procurar no Instagram. Unidos pela Natureza. E aqui nós estamos, ó. Realmente dentro da natureza. É. É nóis. É o grupo que eu participo é força da advent. Nossa, o barulho está vindo agora. Ainda bem que chegou numa área que eu estou vendo um pouquinho de sombra. Aí facilita. Vamos lá. Nós estamos passando aqui. Um corredorzinho de bambu. Ora. Quem quiser fazer uma adaptação. Fazer um. Para a culpa de pegar passarinho. Uma varinha de. De bambu. Para pegar uns peixinhos, ó. O barulho da água eu já estou escutando. Né. Praticamente na jaquela toda. Se quiser fazer uma cabana também tem bambu. Também tem. Bastante. Da hora, né. Curte essa visão. Danilo, você não está com a gente. Mas curte essa visão, ó. Danilo, ó. É nóis, hein. Vamos lá descendo aqui, ó. Não tem nenhuma placa indicando cachoeira, mas... Estou recheando também, tio. Oi? A nossa cachoeira, certo? Foi, foi, foi. É. Alô, viste que é, gente. É. Olha o barulho. É. É. Não sei se estamos perto, mas estamos escutando um barulho. Não vi placa ainda de escrito cachoeira. Tem uma pontinha aqui. E quer dizer que tem água, né. Tem ponte e tem água, ó. Uma ponte feita. E eu já estou vendo a cachoeira ali, ó. Realmente tem um lugarzinho para tomar bem que eu estou vendo. Não foi longe. Não me lembro o tempo que durou. Mas chegamos. Mas chegamos. E eu estou vendo que tem o cara nadando. Olha. Aqui vai terminar o vidro da trilha. E vamos começar o outro da cachoeira, tá? Olha lá a trilha. Aqui vai terminar. É. O rapaz tinha falado mesmo que a água é um pouquinho parda. Aí o David. Barrenta, né? É. Barrenta, mas é da terra. Nivaldo. Chegou? É nós. Chegamos. E já conhecemos mais uma cachoeira. É. E aqui? E aqui? Tchau, tchau.